Sejam bem-vindos à Mesa Redonda, experiências didáticas com o uso de tecnologias digitais no ensino do desenho. Esta mesa foi proposta organizada por um grupo de professores do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da URWA e envolve dois de seus grupos de pesquisa, o Alicad e o Multigráfico. Antes de mais nada, desejamos que todos estejam bem e se protegem nesta época de pandemia, que sigamos com saúde e que possamos muito em breve retomar nossas discussões presencialmente. Eu sou Erika Kekut, moderadora da Mesa e professora da FAUFBA e estarei junto com este grupo grande de professores discutindo experiências realizadas no ensino e aprendizagem de desenho utilizando tecnologias digitais. Esta mesa está organizada da seguinte forma, teremos duas sessões de apresentações com duração entre 30 a 40 minutos cada e uma sessão de debate que reunirá todos os participantes em uma discussão coletiva sobre o tema. A primeira sessão vai discutir algumas experiências didáticas com o uso de software livre. Ela contará com a participação de seis professores. Professor Roberto Coelho, ele inicia a sessão discutindo sobre o uso do Taya Sui Esquetes na produção de esboços rápidos de professores e alunos. Será seguida pela professora Renata, que vai tratar sobre o ensino de desenho geométrico, uma experiência com a RC. A professora Lenice vai discutir sobre o uso do aplicativo GeoGebra no ensino de geometria plana. O professor Francisco Carlos, que é do IFBA, ele vai trazer uma discussão sobre o ensino de desenho geométrico também com GeoGebra. A professora Maria Paula, ela vai discutir sobre o uso do LibreCAD Blender para atividade de desenho técnico e o professor Fernando encerrará esta sessão fazendo uma apresentação sobre o Blender 2.83 LTS. A sessão 2 discutirá a realidade aumentada, modelagem geométrica e paramétrica. Contará com a participação desses cinco professores. A sessão se inicia com a apresentação da professora Lorena, que vai discutir de visualização de formas geométricas em realidade aumentada. Será seguida pela apresentação da professora Liana, noções de SketchUp para inspeção gráfica de superfícies curvas. A professora Nathalie vai trabalhar sobre ferramentas digitais para planificação de modelos geométricos. O professor José Ferreira Nobre Neto vai discutir sobre métodos tradicional e digital de representação no processo de projeto de arquitetura. E o professor Leonardo encerra essa sessão discutindo sobre arquitetura algorítmica e paramétrica, algumas possibilidades com o uso do Grasshopper. Finalmente, depois das duas sessões, teremos então o nosso debate. Vamos iniciar, então, com a primeira sessão, com a palavra ao professor Roberto Coelho, que vai falar sobre o uso do Taya Sui Sketches na produção de esboços rápidos de professores e alunos. Olá, eu sou o Roberto e vou apresentar para vocês o aplicativo Taya Sui Sketches. Esse aplicativo, ele é direcionado para o desenho com várias ferramentas e pode ser utilizado de forma gratuita, baixando-se o aplicativo em qualquer das lojas. A interface dele é muito simples, não há muita necessidade de um treinamento prévio e a aprendizagem da utilização do aplicativo é feita pela experimentação. Ele é de uma interface muito simples, mas com várias ferramentas de desenho, então você pode utilizar desde o lápis, passando pela caneta, esferográfica, entre muitos pincéis, muitas possibilidades de cores, aerógrafo, borracha, efeitos esfumaçados. E do outro lado você tem a opção de, para cada uma dessas ferramentas, pode ser regulada a opacidade da cor escolhida e a espessura da ponta da ferramenta também. Como eu estava falando, esse aplicativo pode ser utilizado para substituir também a realização de croquis, você pode fazer o desenho com muita facilidade, o croquis pode também colocar informações, cotar o desenho sem muita dificuldade, sendo que com o auxílio dele, você com o seu equipamento pode também enriquecer mais o seu croquis, já que você pode aplicar aqui alguma textura sem que ela atrapalhe a compreensão do seu desenho e com isso deixa ele mais interessante para a sua apresentação. Ele tem um som que vai imitando o movimento que você faz e você pode inclusive fazer desenhos como esse desenho do Niemeyer que ele representa o museu muito facilmente. Então você consegue um resultado com uma qualidade interessante utilizando as ferramentas mais simples, que simula muito bem o uso do lápis e para quem é iniciante e não tem domínio na técnica da aquarela, isso pode ser um momento de primeiras experimentações. O resultado é sempre muito interessante e só vem a enriquecer o seu trabalho. mesmo que você não tenha experiência. Além disso, a aquarela que é às vezes um pouco desconhecida para alguns, você pode também optar por outras técnicas como o pincel com tinta, pincelada. Ele tem um controle de densidade da tinta, então se você tira a ferramenta de utilização da tela, ele vai fazer o acúmulo de tinta, uma pincelada sobre a outra. Você pode fazer também esse desenho utilizando a própria mão, o próprio dedo. Eu aqui estou utilizando uma caneta para tablet, uma caneta de sensíveis que a gente utiliza. E você chega em um nível de qualidade de desenho muito interessante. Você pode também utilizar para fazer não apenas esboços internos, mas um sketch mais aberto. Aqui uma outra obra de Niemeyer também, em que você pode treinar essas técnicas, esses materiais que você não utilizou antes ou que você não tem disponibilidade. Para o docente, aparentemente, é uma técnica interessante, um aplicativo interessante, porque agiliza a produção de material de dados. Rapidamente, após concluir o desenho, você pode exportar, pode transformar isso aqui em uma foto e então encaminhar já diretamente nas suas atividades e fazer essa inclusão. Para o docente, o grande diferencial é que aqui você não precisa ter medo de errar, porque sempre há o CTRL-Z. E por menor que seja a sua experiência, a sua prática com qualquer das ferramentas, você consegue um resultado interessante em pouquíssimo tempo de uso. Ele não requer tanta prática, não exige um conhecimento muito denso da utilização do aplicativo, porque ele deixa você muito à vontade, as ferramentas são muito simples de utilizar, e você pode, em muito pouco tempo, ganhar muita destreza na utilização dele. Olá, meu nome é Renata Inês, sou professora da Faculdade de Arquitetura da Ufiba, e ensino as disciplinas de desenho, descritiva, desenho geométrico, expressão gráfica. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma experiência utilizando o software livre Régua e Compasso no ensino do desenho geométrico. Falarei rapidamente sobre a interface do software livre Régua e Compasso e dando prosseguimento com as atividades 1 e 2. Ao iniciar o software, será aberta a seguinte tela que vocês estão vendo aí agora. Esse programa, Régua e Compasso, ele foi desenvolvido na Universidade Católica de Berlim, na Alemanha, pelo professor Rene Grothman. Trata-se de um software de geometria dinâmica plana, que permite a construção geométrica através de recursos que simulam os desenhos desenvolvidos a partir de instrumentos tradicionais. Neste caso, a Régua e o Compasso de forma dinâmica. O software pode ser utilizado tanto na elaboração de desenhos simples, o que facilita o seu uso pelos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, ou por qualquer criança, como na construção de desenhos mais elaborados, o que amplia o número de usuários possíveis. Na tela principal, vamos encontrar a barra com o menu, aqui identificada com o número 1, barra de ferramentas, número 2, área de trabalho ou de desenho, número 3, e a barra de status, número 4. Tanto na barra do menu, quanto nos ícones da barra de ferramentas, janelas de trabalho podem ser abertas, facilitando a interface com o software. Como exemplo, construí um segmento qualquer, identificado como figura 1. Na figura 2, percebam que o segmento está destacado. Isso acontece sempre que posicionamos o cursor sobre o desenho. Ao clicar com o botão direito do mouse, abre-se a janela de configurações. Percebam que eu fiz alteração apenas no comprimento, e ao fechar a janela, o tamanho do segmento será automaticamente modificado, como mostra na figura 3. Para a atividade 1, escolhi construir polígonos regulares a partir da escala de De L'Estre. Na sequência das imagens mostradas, podem observar que o processo de construção é bastante semelhante ao desenho com os instrumentos tradicionais. Até chegar ao resultado final, foi necessário traçar mediatriz, utilizar o teorema de Tales para a divisão de segmentos em partes iguais, consequentemente o uso de retas paralelas, além das circunferências como auxílio no transporte das medidas. Na atividade 2, mostraremos um exercício com um grau maior de complexidade. A partir de um esboço dado, pede-se para construir um circuito, utilizando concordância de arco e reta e concordância entre arcos. Iniciemos o exercício concordando duas retas paralelas com arcos. Observem que os pontos de concordância entre o arco e a reta estão em perpendiculares distintas. Em seguida, temos a concordância de duas retas orientadas em sentidos contrários com arcos iguais. E uma sequência de concordâncias diversas. Para finalizar o circuito, faz-se concordar duas retas divergentes por meio de um único arco. Nestas imagens, destacamos o traçado final do circuito. Aproveito para ressaltar que, com base no conhecimento que se tem sobre geometria e desenho geométrico, a utilização do software se torna mais eficaz. Finalizo essa apresentação destacando alguns pontos fortes do software Régua e Compasso. Primeiro, a geometria dinâmica, onde se consegue modificar uma construção geométrica a partir de um de seus pontos básicos. A interface simples, intuitiva e de fácil interação. A possibilidade de publicação das construções na internet. E como seu código-fonte é livre, permite ao usuário modificar o programa para atender as necessidades. Deixo aqui também a indicação de tutoriais e agradeço pela sua atenção. Obrigada. Olá a todos. Meu nome é Elinice Apolinário. Eu sou professora de desenho geométrico 1 e pertenço ao núcleo de expressão gráfica, simulação, projeto e planejamento. Bom, basicamente o que os alunos aprendem nessa disciplina de desenho geométrico 1 são os conceitos de geometria plana. Os conceitos básicos de retas, segmentos de retas, construção de polígonos, toda essa parte inicial mesmo. Então, para isso, a gente utiliza os materiais de desenho tradicionais, compasso, esquadro, ele faz tudo na mão, no papel. E eu utilizo também um aplicativo que se chama GeoGebra. Esse aplicativo é um aplicativo dinâmico, de matemática, que une a geometria com a álgebra. Daí o nome dele, então ele é bem amplo, eu utilizo mais a parte de desenho geométrico, né? E os alunos vão se familiarizando com os conceitos de uma forma mais tranquila, mais lúdica e diferente. Esse aplicativo, ele é online e você pode estar acessando, basta que você tenha uma internet. Então, eu coloco na sala de aula, eu coloco no Data Show e os alunos podem acompanhar. Então, se ele tiver uma internet, um acesso à internet naquele momento, ele pode acompanhar o que eu estou passando no Data Show. É bem simples e eles vão treinando. Então, ao mesmo tempo que eu vou mostrando os conceitos de retas paralelas, perpendiculares, eu vou enfatizando o conceito que já foi dado em sala de aula e ele vai construindo isso, porque é possível fazer. Então, ele marca os pontos, marca as retas, vê quais os tipos de retas e constrói os polígonos. É possível você também saber as medidas. Então, ele faz alguns polígonos que são de construção mais simples e até mais complexas, que ele deveria ter alguma certa dificuldade. Bom, outra questão importante é que nessa disciplina, os cursos que, a maioria dos cursos que fazem essa disciplina, não são específicos de desenho. Então, o aluno, ele vem com uma certa dificuldade do ensino médio. Ou então, ele vem com um curso para ciências naturais, DI, que não é o foco em desenho, e aí ele passa a ter essa disciplina. Então, ele não gosta muito dessa disciplina, ele não tem habilidade com essa disciplina, e isso torna-se um pouco mais gratificante para ele, porque não é só aquele traçado do compasso. Por si só, eles já têm as dificuldades do próprio desenho, que eu já aviso de com antecedência, que tem alguns métodos que o desenho não fica 100% perfeito, e eles sofrem um pouco com isso. Então, eu falei, então fiquem ansiosos, apreensivos. Eu já fiz esses polígonos todos em um outro programa, e alguns deles têm um pouquinho de erro. Então, isso apresenta na hora que eles estão fazendo o desenho, porque eles não têm o manuseio direito dos materiais, e o próprio polígono já tem isso. Bom, e com o aplicativo, ele percebe como é o polígono regular, como é o irregular, tem condições de medir e em manusear. Então, torna-se bem divertido. Eles podem usar entre eles, quem não tiver o celular, pode emprestar, eles podem fazer juntos. Mas uma coisa muito importante que eu percebo, é que a presença do professor em sala de aula é fundamental. Então, muitas vezes, a dificuldade que ele tem é no traçado, a dificuldade que ele tem é de pegar os materiais, usar os materiais, depois, o próprio raciocínio na construção dos polígonos ou de qualquer exercício que tenha, ele tem um grau de complexidade que vai avançando. Então, essa questão, por mais que se tenha um aplicativo, por mais que se tenha um programa, por mais que se tenha tecnologia, é a questão de como é que esse aluno está aprendendo, como é que ele está sabendo. Então, o professor realmente auxilia nisso. Eu diria que é essencial e não tem outra alternativa. Então, a presença do professor mesmo é muito importante. Bom, o que eu tinha para dizer é isso. Muito obrigada a todos. Olá, pessoal. Tudo bom? Sou o professor Chico Reis. Sou professor de desenho do Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campo Salvador, e lotado no Departamento Acadêmico de Desenho. Dou aula de desenho técnico para os cursos das engenharias elétrica, química, mecânica e de desenho geométrico para o curso de licenciatura em matemática. E minha experiência com o GeoGebra foi justamente com a licenciatura em matemática para o conteúdo de poliedros regulares. Longe de demonstrar o funcionamento das ferramentas do GeoGebra, o principal objetivo foi de utilizar o programa para uma aula expositiva, demonstrativa, analítica. Ou seja, partir do sólido construído, através do programa, trabalhamos o conceito, a composição da forma, os elementos existentes e tudo o que for possível de analisar no sólido geométrico. Mas, com o intuito de enriquecer um pouco mais a aula e de despertar curiosidade nos alunos a respeito do GeoGebra, me propus a fazer a construção do sólido durante a aula, sem mencionar o roteiro para a construção. Da seguinte forma. Pronto. Construído o poliedro, partimos para a análise desse sólido. O polígono que compõe a sua face, a quantidade de arestas, a quantidade de vértices, a quantidade de faces, o que é agrodiedro, diagonal do poliedro. Então, fazemos toda esta análise a respeito do sólido geométrico. Em seguida, fazemos a planificação do poliedro e continuamos com as análises. Aplicada a planificação, voltamos a fazer novas análises a respeito do poliedro, agora relativa à planificação do sólido. Então, com a animação da planificação, a gente já começa a fazer outro tipo de análise. Ou seja, já começamos a observar como é que o poliedro pode ser recomposto a partir da sua planificação. E, com isso, nós podemos começar a perceber que não existe uma única geometria para representar a planificação de um sólido geométrico. Como, no caso, o próprio cubo. Então, essa é a geometria mais conhecida da planificação do cubo. Mas, com o movimento, começa a perceber e começa a instigar o aluno a verificar outras possíveis geometrias para a planificação de um cubo ou qualquer outro poliedro que esteja em questão. E, para finalizar, proponho aos alunos uma atividade também elaborada do GeoGebra em que traz geometrias de supostas planificações de um cubo onde ele terá que fazer um exercício mental para recompor o cubo a partir dessas planificações. E aí ele vai dizer quais são as proposições que realmente traz uma geometria que dá possibilidade de remontar o cubo. Neste caso aqui, nós temos a letra A, a letra B, a letra E e a letra F. Bem, aí está uma das minhas experiências na utilização do GeoGebra para o ensino de desenho geométrico. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Maria Paula Duna, sou professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA e eu vou apresentar aqui o uso do LibriCAD e Blender para atividades de desenho técnico. Esses dois softwares são softwares gratuitos que podem auxiliar nas atividades de desenho técnico. Uma das atividades realizadas em sala de aula são a execução das maquetes físicas para logo conseguir construir as vistas fotográficas desse objeto. Então o uso do Blender vai substituir a execução da maquete física pela maquete digital. Para fazer esse procedimento, é necessário fazer uma modelagem em 3D no Blender e logo fazer a exportação no formato DXF para lograr trabalhar no LibriCAD. Então vou abrir aqui esse arquivo do Blender. Ele, aqui tem um objeto, uma maquete simples, né? Foi inserido um sólido, né? E a partir desse sólido foram realizadas as modificações, né? Que é a partir dele que se faz a modelagem do sólido. Para conseguir exportar as vistas ortográficas para o Blender, eu preciso primeiro configurar, né? Aqui em preferências. E em add-ons eu preciso procurar aqui DXF e ver se está habilitado, tá? Então aqui vocês precisariam dar um ok nesses dois, né? Import e export. E aí sim eu consigo exportar, né? Eu vou em file, export, em DXF. Aí eu procuro o local que eu vou salvar meu arquivo e eu dou ok. Quando eu vou para a minha área de trabalho, que foi o caso que eu salvei, eu vou encontrar o meu arquivo do LibreCAD, né? Então é possível abrir as vistas ortográficas no LibreCAD. E a partir de aqui eu consigo sim editar todas as vistas. Assim como são utilizados os atributos do AutoCAD, aqui também podem ser realizados da mesma forma, né? Tem os layers, as camadas, texto, as cotas, né? A linhada, a linha horizontal, vertical e por aí vai, né? Tem todas as opções também que são possíveis no AutoCAD. Porém, esse aqui é um software gratuito. Outro dos fatores importantes do LibreCAD para atividades de desenho é a construção de perspectiva. Se eu vou aqui na opção, opções, preferências do desenho atual, eu posso visualizar que a minha grada está ortogonal, né? Como podem ver aqui. Ela está toda ortogonal. Então, se eu quiser desenhar as minhas perspectivas isométricas, eu preciso clicar aqui na grada isométrica e aí sim eu tenho os eixos com os ángulos de 30 graus e 90 graus. Então, eu vou abrir aqui o arquivo já que está a mesma maquete que foi executada no Blender. Estaria aqui com os eixos isométricos de 30 graus. Então, para poder executar essa perspectiva, vocês têm que colocar aqui em comando, né? O arroba. Arroba. A dimensão da linha, doces, é lá. E colocam também o ângulo, né? 30 ou menos 30 ou 90, né? A depender da direção da linha. Então, depois vocês conseguem colocar, copiar e colar a perspectiva no arquivo das vistas ortográficas e, por fim, montar a prancha final de desenho técnico. Então, pessoal, é isso aí. São esses dois softwares que podem ser utilizados como auxílio para as atividades de desenho técnico, o Blender e o LibriCAD. Obrigada. Olá, meu nome é Fernando Ribeiro, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFMA e nessa apresentação eu vou falar do software Blender, particularmente da versão 2.83 LTS, que tem previsão de lançamento para esse mês de maio de 2020. Essa apresentação, na verdade, é uma homenagem à comunidade que desenvolve esse software e, após essa introdução, vamos ver um pouco da interface do programa, como ele funciona, a importância da versão LTS para o desenvolvimento do Blender, o que é uma versão LTS, e aplicações em arquitetura e urbanismo e plugins ou add-ons que potencializam esse tipo de aplicação. O Blender é uma ferramenta 3D bastante completa. Existem várias abas especializadas em coisas diferentes. A primeira aba, Layout, é bastante genérica, mostrando a interface 3D, a timeline para animações. Aqui é possível adicionar outros objetos, 2D ou 3D nessas esferas, e é possível, em cada objeto, entrar no modo de adição e criar alterações neles, nas faces, vértices, que eles possuem, trabalhar com extrusões, e, etc., todo o trabalho de modelagem. A Modeling é uma versão simplificada da interface anterior, Layout, sem a barra de animação. A Sculpting, traz ferramentas de escultura bastante interessantes para o Blender. Escolhendo um tipo de traço, é possível alterar essa forma de uma maneira bastante interessante. Edição UV, como aplicar texturas nele. Textual Paintings, texturas um pouco mais avançadas. Shading, uma aba que trata de renders realísticos, aplicação de materiais, etc. Animação, a parte de renderização em si. Compositing, efeitos visuais pós renderização, scripting, acessar o programa através de ferramentas de programação, além de edição de vídeo, efeitos especiais, avançados. O desenvolvimento do Blender é feito através de doações de indivíduos ou empresas. Dentre as empresas, podemos ver aqui gigantes do mundo dos jogos, fabricantes de hardware, empresas de tecnologia ou não, que investem para que o software seja mantido. A ideia de uma versão LTS, é um termo que significa Long Term Support, ou seja, suporte de longo período, de longo termo, é um termo muito comum em softwares gratuitos e open source. Em software open source, você tem acesso a praticamente todas as alterações que são feitas no código na medida que elas são feitas. praticamente todo o sistema é desenvolvido em tempo real, de maneira aberta, através de plataformas de desenvolvimento. Então, a versão, muita coisa é experimentada, muita coisa é corrigida, muita coisa é trocada, mudanças levam a alguns bugs, às vezes, que precisam ser corrigidos em versões posteriores. A ideia de uma versão de longo período é que ela fique de alguma forma mais sólida. Embora o desenvolvimento continue a ser contínuo do software, aquela versão ela vai receber um suporte sempre que um bug for encontrado. Num período de até, nesse caso, dois anos depois do seu lançamento. Isso é uma grande segurança para empresas que trabalham com projetos de longo tempo, que demoram tempo para ser feitos. Isso garante que no decorrer do seu projeto você não vai precisar ficar atualizando constantemente o seu software, correndo o risco de incorrer a bugs ou mudanças no programa que façam com que o seu projeto não funcione bem e coisas tenham que ser revisadas simplesmente porque o problema mudou. Essa é a importância da LTS do Blender. Essa versão é a primeira LTS da plataforma. Existem muitas aplicações do Blender em arquitetura. A principal delas é a montelagem e a visualização de projetos. Então, digitando Blender Arquifis no seu mecanismo de busca favorito você vai encontrar uma série de imagens de alta definição esse tipo de coisa. Outra coisa interessante é a quantidade de plugins que você encontra para ele. Então, esse é um plugin chamado Blender Kit e ele simplesmente serve como uma biblioteca online de materiais e modelos prontos fáceis de usar que facilitam muito em relação ao Blender original simplesmente um mercado como ele diz botando aqui no Blender o que significa esse nome uma série de questões assim. Também é possível trabalhar com modelagem paramétrica um programa chamado Svercock que significaria alguma coisa como gafanhoto no crâniano uma versão do Grasoper para o Blender existe um outro plugin chamado Soca também que funciona dessa maneira através da ligação de uma modelagem paramétrica através da ligação de nós integração dessas coisas e muitas formas para ser criadas a partir disso daí existe um addon chamado Blender Bean que ele consegue escrever arquivos IFC a partir de modelos do Blender trabalhar com a série de com toda a complexidade de dados que tem não diria que são tão que é a mesma interface que você vai ter em Revit em Arcade um programa desse tipo mas são é um plugin gratuito para um software é gratuito isso tem que ser levado em conta bom esse é um outro plugin chamado Blender Giz você consegue abrir arquivos shapefile em 3D vai transformar eles em 3D você consegue baixar informações do OpenStreetMaps do Google Maps trabalhar com volumetrias de terreno de uma maneira muito fácil nessa velocidade que você está vendo é um programa interessante também para arquitetura enfim existem alguns plugins específicos de arquitetura um chamado ArchPack outro chamado ArchMesh podem fazer esse tipo de coisa mas é um programa bastante interessante para se aprender muitas potencialidades uma potencialidade enorme você pode fazer visualização arquitetura 3D animação modelagem paramétrica BIM modelando exatamente o que você quer quantificando exatamente o que é preciso interligando com uma série de outras áreas com servidores de arquivos BIM mesmo banco de dados BIM facilidade de achar objetos então lembrando que tudo isso está disponível simplesmente para você que se interessar e resolver se desenvolver no programa Olá pessoal meu nome é Lorena Moreira sou professora da faculdade de arquitetura da Universidade Federal da Bahia e vou compartilhar com vocês experiências didáticas na visualização de formas geométricas em realidade aumentada essa inquietação inicialmente surgiu a partir da dificuldade de alguns alunos em visualizar o objeto na sua tridimensionalidade aqui eu coloco alguns passos que eu vou seguir nessa apresentação então é comum faz parte do conteúdo didático da disciplina a projeções ortográficas e nesse exercício de projeções ortográficas são passadas vistas ortogonais para os alunos e dessas vistas eles representam a perspectiva seja ela isométrica ou cavaleira e daí que surge a tecnologia da realidade aumentada ela possibilita a visualização de objetos virtuais em tempo real em ambiente real por meio de algum dispositivo tecnológico esse dispositivo ele tem que ser de visualização ou seja um smartphone smart glasses tablets ou projetores então voltando ao nosso exemplo prático aqui temos as vistas lateral direita vista frontal lateral esquerda e vista superior é uma atividade que é desenvolvida em sala e a partir dessas vistas o aluno ele deve desenvolver a perspectiva daquele objeto nesse caso é a perspectiva isométrica a partir daí dessa dificuldade é apresentado ao aluno o modelo na sua tridimensionalidade em realidade aumentada então aqui ao lado nós temos uma visualização do próprio aplicativo daquele objeto em que o aluno ele pode visualizar as diversas vistas ortográficas além da tridimensionalidade do próprio objeto e é isso que eu vou explicar para vocês o passo a passo como é que é feito como é que eu coloco esse objeto no aplicativo como é que eu visualizo em realidade aumentada bom o processo de criação inicia-se pela modelagem geométrica então o arquivo do modelo ele deve ser convertido em um desses formatos que são formatos clássicos de ferramentas de visualização de realidade aumentada e a partir daí é feito o upload do arquivo no programa argumento que é o que nós vamos utilizar aqui já encontra-se a tela do programa após ser feito um cadastro com login e senha do usuário você pode adicionar o modelo nesse formato a partir daí são inseridas informações acerca do modelo por exemplo se esse modelo é uma cadeira é uma mesa você coloca o nome do modelo do objeto e a categoria em que ele se encontra por exemplo mobiliário também pode ser escolhido se o modelo será público ou não em seguida é determinada a unidade de medida daquele objeto e se essa escala ela vai ser fixa ou variável ou pode ser alterada no programa no aplicativo a partir daí esse modelo irá compor uma galeria de objetos do usuário em que em qualquer momento é possível de se visualizar em realidade aumentada agora vale atentar quando aparece esse aviso da cor azul então aproximando mais aqui tem três ferramentas uma de visualização outra de edição e outra de exclusão daquele modelo da sua galeria então clicando na ferramenta de edição que é o lápis a gente tem essa tela e aí permite visualizar qual foi o erro normalmente quando o arquivo ele tem textura quando o modelo ele tem textura melhor dizendo ele deve ser inserido juntamente com seu arquivo de textura então esses dois arquivos eles devem ser compilados na hora de fazer o upload no programa então normalmente os erros que acontecem é com relação a textura no objeto então corrige-se esse erro fazendo o upload novamente inserindo a textura o arquivo da textura juntamente com o arquivo do modelo e aí pronto passando para o aplicativo aqui está o ícone do aplicativo essa galeria ela aparece a galeria de objetos do usuário ela aparece tanto na plataforma online quanto no aplicativo seja no tablet ou smartphone e é possível de ao clicar no modelo você conseguir visualizar ele em realidade aumentada que é esse vídeo que será apresentado exatamente desse 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 objeto que foi realizado em perspectiva isométrica então foi essa interação em sala de aula apresentar para os alunos esse modelo e é possível também dos próprios alunos criarem o seu modelo em realidade aumentada que vai ser o próximo que eu vou apresentar o próximo slide então aqui um outro objeto visualizado em realidade aumentada e outras possibilidades que podem ocorrer com relação ao uso dessa tecnologia então outro tipo de visualização com relação ao patrimônio histórico entendimento de projetos na área do desenho então existe uma gama de possibilidades na área de treinamento educação uma gama de possibilidades que essa tecnologia pode ser inserida inclusive como ferramenta didática em desenho eu agradeço a atenção deixo aqui os meus contatos e muito obrigada Olá pessoal sou professora Nathalie e vou apresentar alguns exemplos de ferramentas digitais para a planificação de modelos geométricos serão demonstrados três métodos de planificação o interativo no SketchUp e dois métodos automatizados um com o uso do plugin Unwrap e Flatter no SketchUp e o outro com o uso do software Pepacura Método 1 SketchUp Antes de realizar a planificação interativa é necessário agrupar cada uma das faces do modelo depois realiza-se a rotação uma a uma como está sendo mostrado aí nesse vídeo selecionando um eixo fixo de rotação e um terceiro ponto pertencente ao plano muitas vezes é interessante o uso de planos auxiliares para facilitar esse processo e garantir que o plano esteja perfeitamente na horizontal como vocês podem ver nesse exemplo agora seleciona-se um ponto de referência de um plano na horizontal aqui a gente vê o resultado final dessa planificação Método 2 SketchUp mais o plugin Unwrap and Flatten plugin gratuito esse plugin permite automatizar a planificação de formas geométricas possibilitando inclusive trabalhar com modelos texturizados tudo isso é feito de modo muito rápido praticamente em tempo real temos aqui um exemplo de pirâmide seccionada para obter sua planificação com o auxílio do plugin é necessário selecionar todo o modelo e escolher o comando Unwrap and Flatten cada vez que é solicitada a planificação nesse plugin os resultados são um pouco diferentes mas todos válidos essa diferença está na forma como são combinados e agrupadas as diferentes faces do modelo no plano horizontal reparem aí três exemplos de planificações realizadas com pequenas diferenças entre elas com esse plugin é possível a planificação de formas mais complexas também como vocês podem ver aqui o resultado apresentado no entanto nesse caso percebe-se que o formato dessa planificação não é o mais adequado e ocupa uma grande área no plano e se tratando de formas mais complexas muitas vezes é necessário realizar a planificação por partes identificando trechos que se repetem na forma ou usando outros critérios método 3 pepacura design é um processo muito simples é só abrir o arquivo que pode ser no formato DAI vindo do SketchUp e seleciona-se o comando unfold Dessa forma irá aparecer quase que instantaneamente a planificação sobre uma folha de papel incluindo as abas que delimitam as áreas para colagem dos planos esse programa permite planificar também em formas mais complexas a partir do mesmo processo para finalizar apresento aqui alguns trabalhos de planificação realizados por alunos da disciplina desenho projetivo o trabalho consiste na modelagem de uma forma não convencional depois na planificação do modelo e em seguida na produção da maquete usando com base a planificação realizada por um dos três métodos aqui apresentados esse é um exemplo de planificação realizada no SketchUp aqui também uma planificação realizada no SketchUp com o uso do plugin e esse terceiro é um exemplo de planificação realizada no Pepacura esses exemplos permitem mostrar um pouco das potencialidades das tecnologias digitais para a planificação de formas geométricas e produção de maquetes no entanto apesar das vantagens desses recursos entende-se que os conhecimentos sobre os princípios e fundamentos da geometria projetiva são essenciais e irão influenciar em diversas etapas da representação dos objetos desde a modelagem geométrica adequada e coerente com os objetivos propostos a geração de desenhos planificações até a correta interpretação da forma durante a produção dos modelos físicos muito obrigada pela atenção Olá a todos meu nome é Eliana Metchig eu sou professora da faculdade de arquitetura dou aula na disciplina expressão gráfica no primeiro e segundo semestre dos alunos de arquitetura vamos falar sobre noções de SketchUp para expressão gráfica de superfícies curvas esse programa é um programa gratuito a gente está utilizando a versão gratuita para desenvolver essa aula mas também existe uma versão profissional online as superfícies curvas estão divididas entre superfícies de revolução e superfície gerada por retas reversas dentre as superfícies de revolução nós vamos falar do cilindro o cilindro ele é gerado por uma geratriz e uma diretriz assim como todas as outras superfícies de revolução sendo que a diretriz é um círculo de base que vai guiar o movimento da geratriz em torno deste círculo o comando utilizado é o comando siga-me na versão em português a partir do comando essa geratriz gira em torno do círculo e é formado o primeiro cilindro reto que vocês estão vendo aqui o cilindro oblíquo ele é feito a partir do cilindro reto utilizando o comando mover mais a tecla alt onde a gente pode escolher qualquer ponto da base superior e mover para o lado gerando esse desenho que vocês estão vendo como cilindro oblíquo o cone ele também vai utilizar a lógica da diretriz sendo o círculo como base e da geratriz que vai ser nesse caso um triângulo retângulo utilizando o comando de linha desenhando a altura depois o raio que coincide com o raio da circunferência e a geratriz vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo selecionando o círculo a diretriz utilizando o sígame que é o comando e utilizando o triângulo como geratriz a gente tem como gerar um cone reto o cone oblíquo basta mover o vértice para o lado a hiperboloide como superfície de revolução ela também utiliza alguns conceitos da superfície que é a gente tem o conceito das dois círculos superior e inferior que é gerado por por essa por dois cones duas folhas de cone mas aqui a gente só vê as duas circunferências das duas bases e a circunferência do centro que a gente chama de círculo de gola no programa é necessário a gente desenvolver o desenho de um arco que vai tocar as três circunferências esse arco ele acaba ficando assim com essa superfície fechada ela vai ser a geratriz e a diretriz uma dessas três circunferências a partir do momento que é gerado a gente apaga essa superfície externa e a gente consegue enxergar a hiperboloide desenhada já outra forma de você visualizar é a partir deste vídeo que você pode verificar que a partir de uma um cone de folha dupla a gente faz uma seção gera na interseção desse plano com esse cone de folha dupla a gente consegue separar essas duas curvas que é uma interseção entre o plano e o cone de folha dupla essas duas curvas elas vão ser as geratrizes e a circunferência a diretriz nesse caso a gente gerou aquele primeiro uma hiperboloide aberta as mesmas curvas se a gente utilizar a circunferência com elas no sentido horizontal a circunferência vai ser a diretriz seleciona a diretriz depois a gente seleciona o comando sigame e as duas curvas a partir desse momento a gente vê exatamente o que a gente viu antes selecionando a superfície externa e apagando nós temos a hiperboloide a próxima superfície é o tolo circular no mesmo conceito de diretriz e geratriz nós temos o círculo de gola interno o círculo do equador que é o de fora e a gente tem uma circunferência perpendicular a esse eixo a partir desse momento a gente pode selecionar a circunferência que vai ser a geratriz que vai ser o eixo do toro e depois o círculo perpendicular como geratriz utilizando o mesmo comando sigame e aí você consegue verificar a geração de um toro circular muito utilizado em obras de arenas e construções desse tipo a esfera ela também tem um jeito bem simples antes de se fazer você tem duas circunferências perpendiculares entre si onde uma vai ser a diretriz e a outra a geratriz no momento do uso do comando sigame você seleciona a primeira como geratriz a segunda como diretriz e a esfera se faz assim como esse vídeo mostrando o programa sendo utilizado a gente tem aquela primeira circunferência se é plana no eixo x e y e logo em seguida é utilizada é desenhada uma outra circunferência ela vai descer vai ficar encaixada e vai gerar a partir da geratriz e da diretriz a esfera depois a elipsoide a elipsoide a gente gera primeiro a esfera e depois a gente pode utilizar o comando de escala e aí ao escalar aparece esse cubo em volta da superfície e você a partir do ponto vermelho aqui em cima você pode movimentar com o comando move e você escala no sentido vertical também podendo fazer essa escala no sentido horizontal aqui mostrando mais dentro do programa você tem uma elipse você já desenha a elipse é uma outra forma de fazer aí você desenha depois a diretriz utilizando o raio do eixo menor sendo que essa circunferência vai ser a diretriz e a elipse em si vai ser a geratriz utilizando o comando signa como está sendo visto aqui o próximo é a superfície o paraboloide hiperbólico ele é gerado por duas retas reversas a gente inicia desenvolvendo o prisma reto duas diagonais de faces opostas vão ser as diretrizes a gente apaga o prisma e visualiza ele a vista superior como está aqui ao lado e a gente pode fazer uma divisão das duas retas que são as diretrizes em dez partes iguais por exemplo a partir desse momento vendo de cima você faz a união de dois pontos vai formar uma reta então a partir da primeira diretriz indo na direção da segunda diretriz você vai desenhando reta a reta com as divisões de dez partes depois em seguida você pode utilizar a câmera ainda no alto para fazer a triangulação da superfície porque até então elas são retas aí você vai formar planos a partir de triangulação usando o comando linha automaticamente é feita a triangulação e ao movimentar a câmera você já consegue visualizar a parabola hiperbólica gerada por duas diretrizes essas retas internas são as geratrizes aqui é um exemplo do terminal de Akidaban que utiliza essa forma Olá vamos dar início ao conteúdo métodos tradicional e digital de representação no processo de projeto de arquitetura para o congresso virtual da UFBA 2020 eu sou o professor José Ferreira Nobre Neto da faculdade de arquitetura da UFBA aqui é o nosso sumário a gente vai ter uma breve introdução desenvolvimento desdobramentos e considerações gosto de comentar desde o início sobre a contribuição do professor Francis Shing onde ele fala que existem três métodos de representação como a observação o método da criação e o método da representação esse é um dos profissionais que ele trabalha com uma forma de linguagem chamada hibridismo é o Frank Kelly vamos ver um pouco sobre o método de trabalho aqui ele está mostrando croquis desenhos rápidos de concepção e a equipe modelando digitalmente todos os trabalhos anteriores ele tem um escritório que atua justamente com maquetes físicas maquetes digitais e o vídeo aí vai ficar à disposição para quem quiser assistir com maiores detalhes esse diagrama ele mostra sobre a classificação do processo de hibridismo nas técnicas de representação o primeiro braço se chama de processo analógico ou tradicional onde a gente tem desenhos manuais croquis ou modelos físicos denominados de maquete e o segundo braço é o próprio processo digital que atualmente está muito forte a gente tem caracterizado pelos modelos digitais e pela própria produção onde a gente trabalha com a prototipagem rápida e a fabricação digital exemplos ou categorias de forma de representação da arquitetura croquis o desenho em escala projeções ortogonais imagens tridimensionais maquetes e o próprio layout da apresentação no design tradicional nós temos todo um conhecimento impristo onde a gente traz a bagagem a própria criatividade do usuário já no desenho digital a gente tem novas formas de relações como a interação com esquemas digitais e um processo lógico racional as novas tecnologias permitem um maior nível de interação como toque voz recorreçamento de movimentos e aqui seriam alguns dos instrumentos para potencializar os usos como a impressão 3D a fabricação digital tablets e outros exemplos de escritórios que trabalham com processo de hibridismo Frank Gellery Nox e Zara Tomando como exemplo o estudo de caso do Frank Gellery ele tem uma fase muito forte de concepção com maquetes croquis desenhos digitalizações e o modelo de tridimensional com a prototipagem dos seus elementos anteriores aqui tem um dos croquis dele uma das obras e a gente vê na própria obra o projeto desenvolvido nos Estados Unidos a maquete digital maquete física e a execução da sua obra acredito que passeando por todos esses caminhos a gente tem uma forma de criatividade de ludicidade esse é uma das bibliografias que eu trabalho em sala como desdobramento da professora Sofia Vizovic onde ela utiliza o método construtivista ou seja de uma arquitetura muito mais rica em suas geometrias trabalho de aluno e aqui a gente vê uma das formas de representação da arquitetura utilizando o BIM como um pano de fundo o software ArchiCAD nesse vídeo onde eu vou mostrar parcialmente a gente vê como formas complexas podem ser adotadas e transformadas em peças para melhor eficiência da arquitetura o vídeo pode ser visto em outro momento mas fica aqui como conclusões gerais se essa linguagem contemporânea ela estimula mais a criatividade ou não nos próprios projetos temos aqui como referências básicas e complementares desse conteúdo exposto nesse momento obrigado Olá meu nome é Leonardo Prazeres sou professor da faculdade de arquitetura da UFBA e vou falar um pouco sobre arquitetura algorítmica paramétrica e as possibilidades com o uso do software Grasshopper para entender um pouco de arquitetura paramétrica primeiro a gente precisa entender o que são parâmetros na matemática parâmetros são valores que podem ser atribuídos a uma determinada variável permitindo o cálculo de diferentes soluções para um problema a noção de parâmetro foi inserida na arquitetura pelo arquiteto italiano Luiz Moretti na década de 40 que interpretou a arquitetura paramétrica como um estudo de sistemas que definem relações entre as dimensões dependentes de parâmetros se a gente for entender que a arquitetura ela é baseada em geometrias a gente pode entender esse diagrama aqui aqui está mostrando um cilindro que possui como parâmetros o raio e o número de divisões aqui foram alterados os parâmetros apenas do número de divisões e a gente tem uma leitura diferente do cilindro aqui apenas o raio 3 foi alterado e já gerou uma deformação e aqui cada um dos raios estão diferentes então isso encadeado de uma forma mais complexa permite que nós trabalhemos a arquitetura baseada em seus parâmetros básicos a arquitetura algorítmica a gente precisa também entender o que são algoritmos o algoritmo é um processo que busca resolver um problema a partir de um número finito de etapas o parâmetro ele está intrinsecamente relacionado com o algoritmo o algoritmo no primeiro momento ele pode parecer algo muito distante da nossa realidade mas uma analogia bem interessante é a preparação de um bolo onde os ingredientes são parâmetros esses parâmetros passam por certos procedimentos certos processos para gerar o resultado final no caso aqui eles são batidos e depois eles são assados para gerar o resultado final que é um bolo aqui a gente tem um bolo de fubá com goiabada que se a gente alterasse os parâmetros fubá e goiabada por chocolate a gente teria um bolo de chocolate mas ainda assim seria um bolo então aqui a gente tem um algoritmo para fazer bolos se eu alterar a quantidade ou alguns parâmetros específicos a gente ainda assim vai ter como resultado final um bolo então a gente pode representar isso diagramaticamente dessa forma a gente tem os parâmetros no início eles passam por certos processos ou procedimentos e isso gera um resultado final esse resultado final ele é analisado se ele não estiver contento os parâmetros são alterados tantas vezes quanto forem necessárias até você chegar no resultado que você está buscando em arquitetura um exemplo que pode ser mostrado é esse aqui que é uma pequena edificação pequeno abrigo em woodframe baseado num perfil esse perfil gera uma superfície essa superfície foi subdividida e dessas subdivisões foram transformadas em estruturas e tudo isso foi encadeado algoritmicamente de modo que no resultado final se eu alterar esse perfil inicial ou perfil final enfim eu vou ter formas diferentes mas ainda assim vai ser um pequeno abrigo em woodframe quais as principais vantagens de trabalhar com esse tipo de abordagem primeiro a variabilidade esse é um vídeo da Autodesk mostrando o desenvolvimento de peças mecânicas mas dentro de um sistema algorítmico você tem uma grande variedade dessas peças onde você pode selecionar a melhora mais leve mais resistente enfim baseado em determinados parâmetros em arquitetura muito similar ao exemplo mostrado anteriormente a gente tem esse que mostra uma edificação em woodframe montada de modo algoritmo de maneira que eu posso alterar esse layout e ele já rebate automaticamente essas resoluções de estruturas aberturas e telhados então isso é a resolução algorítmica dessa edificação o trabalho com formas complexas no caso desse edifício é um hotel em Macau desenvolvido pelo escritório Zaha Hadid a gente tem um vídeo que mostra primeiro a grande gama de conexões desenvolvidas os detalhamentos e como essas conexões foram geradas pelo computador depois pré-fabricadas e tudo isso foi desenvolvido utilizando o Grasshopper e identificando esses nós e individualizando essas conexões e depois gerando as geometrias e pré-fabricando a outra possibilidade é a democratização do design então a gente nessa abordagem como a gente desenvolve algoritmicamente cada interferência externa de diferentes agentes não necessariamente resulta no projeto sendo feito desde o começo então a gente pode colocar outros agentes para interagir na etapa inicial do projeto esse aqui é um sistema que mostra o desenvolvimento de algumas plantas baseadas em parâmetros como área tamanhos mínimos e tal então é um exemplo de como trazer essas pessoas para dentro do processo de decisões outra possibilidade é o design baseado no desempenho aqui a gente tem algumas simulações estruturais de treliças planas e como é algoritmico a gente pode alterar o tamanho das seções a forma e fazer essas simulações em tempo real aqui um outro exemplo dessas simulações de esforço de carga e isso permite também que nós trabalhemos com um conceito de arquitetura mais sustentável porque a gente pode simular insolação a gente pode simular os fluxos de vento a gente pode simular os índices pluviométricos e antecipar decisões para melhorar a qualidade energética do edifício trabalhando com o nesse caso aqui o Ledbank que é um plugin do Grasshopper e por último a automação de processos repetitivos dentro de arquitetura em projetos existem vários processos que são repetitivos que não exigem muito empenho intelectual e podem ser automatizados nesse caso aqui é uma malha de pilares que está vinculada ao perímetro toda vez que esse perímetro é alterado essa malha se atualiza também tem a possibilidade de a gente resolver por exemplo topografia que é uma coisa relativamente leva um certo tempo sem a gente resolver isso algoritmicamente usando o Grasshopper a gente pode utilizar essa solução inclusive para vários outros terrenos similares inclusive simulando o caimento dos fluidos das águas e por último a automatização de um projeto de estacionamento que também é um sistema extremamente regrado extremamente repetitivo então aqui está mostrando como depois de automatizado você consegue alterar o perímetro ele automaticamente calcula as distâncias a quantidade de vagas a gente tem possibilidade de trabalhar com angulações diferentes então essas são algumas das possibilidades da gente trabalhar com arquitetura algorítmica e paramétrica tem várias tantas outras que a gente pode discutir e é por isso que é importante a gente trazer isso para o ambiente de ensino e abrir para futuras discussões vamos começar agora a última sessão dessa mesa que é o debate que está reunindo esse grupo grande de professores para discutir sobre o tema do ensino e aprendizagem de desenho utilizando as tecnologias digitais então temos pouco tempo para esse debate porque por sorte conseguimos juntar um grupo grande então vai ser cada um vai ter uma fala pequena de até no máximo dois minutos e meio e a gente encerra então essa sessão então eu vou começar falando assim que achei muito interessante o panorama que foi trazido diferentes abordagens diferentes aspectos sobre o ensino de desenho ferramentas métodos algumas experiências e queria deixar de início uma pergunta ou uma provocação para vocês falarem um pouco sobre as experiências de ensino que dificuldades vocês encontram com os estudantes utilizando essas tecnologias digitais em que momentos vocês acham interessante utilizar essas ferramentas que vocês apresentaram dentro do currículo já com aluno assim que inicia por exemplo Lorena traz realidade aumentada é um pouco mais avançado Renata traz o compasso arregue o compasso que pode ser um pouco mais inicial então vocês comentarem um pouco sobre isso esse contexto da ferramenta que vocês discutem do recurso que vocês discutem incorporado com o ensino de desenho ou incorporado com o currículo em que momento vocês acham interessante ou alguma dificuldade que vocês encontram ou que encontraram e aí eu deixo aberta a palavra para saber quem gostaria de falar um pouco sobre isso Renata Liga o seu microfone Bom, boa tarde Bom que estejamos aqui todos reunidos nessa mesa e como foi citado o meu nome logo na fala da Érica o interessante é o seguinte a minha disciplina é uma disciplina inicial no curso de desenho de arquitetura a Eliana também está nessa disciplina expressão gráfica e essa ferramenta que eu trouxe aí nesse exemplo eu acho que ela pode ajudar muito principalmente nessa introdução porque os alunos chegam do ensino médio do ensino fundamental com muito pouco conhecimento de desenho e de geometria e eu acho que seria uma forma dinâmica porque esse conteúdo na verdade ele entra na nossa disciplina mas a gente não tem tempo hábil para aprofundar então poderiam ser utilizadas essas ferramentas muito nessa de aprimorar de dar esse conhecimento que os alunos estão chegando sem esse conhecimento para poder enriquecer e assim a disciplina do primeiro ano que é uma disciplina anual expressão gráfica fluir um pouco mais fácil e com relação a Lória eu passo até uma palavra para ela porque eu também tenho um questionamento com relação a ela que nós já tínhamos comentado de fazer essa parceria entre expressão gráfica num determinado momento onde a gente trabalha com isometrias com modelos e aí exatamente chamar a realidade aumentada para que a gente já possa estar introduzindo essas novas ferramentas já no primeiro ano mas de uma forma mais suave a depender do conteúdo que esteja sendo dado agradeço também a fala com relação a tecnologia da realidade aumentada eu tive uma experiência na disciplina de desenho técnico que é realizada para alunos no início do curso então alunos de engenharia civil e também de outras disciplinas então nessa experiência primeiramente eu não falei para os alunos então foi eu que inseri essa tecnologia e apresentei no momento um sólido geométrico em formato de realidade aumentada aquela visualização em realidade aumentada e no início eles tiveram uma surpresa nossa o que é isso como é que faz então surgiu também a curiosidade dos alunos na tecnologia então ajudou na visualização dos objetos das formas que estavam sendo desenvolvidas na disciplina porque muita gente trabalha com as proteções ortográficas como eu falei no vídeo as perspectivas isométricas cavaleiras e muitas vezes eles têm dificuldade em visualizar o objeto tridimensional e aí surgiu também essa ponte em fazer esse experimento na disciplina de expressão gráfica e eu acho que fica como agora nosso desafio de em outras disciplinas ver como é que se comporta o uso dessa tecnologia e ver como os alunos também vão se adequar nessa experiência então no meu caso foi experiência pontual muito positiva e só também indo um pouco complementando o questionamento de Érica eu creio que pode ser utilizado sim em outras disciplinas do curso de arquitetura na visualização de projetos não apenas na visualização de objetos geométricos formas geométricas mas na visualização de projetos arquitetônicos também então eu devolvo para Érica essa fala informando que sim que pode ser feito em outras disciplinas do curso e agradeço passar então a palavra para a Paula que levantou aí e quer fazer algum comentário então eu também senti isso com o que estava falando Lorena nas disciplinas de geometria descritiva e desenho técnico e eu também utilizei as ferramentas o LibriCAD e o Blender que eu comentei para a disciplina de desenho técnico porque com o uso da maquete física é legal bem legal mas eu senti que os alunos ficaram mais curiosos quando eles começaram a desenvolver até alguns com o SketchUp no celular na sala de aula então eu achei o interesse dos alunos foi maior então a utilização dessa ferramenta deu uma aula muito mais alegre por assim falar então eu acho que é uma ferramenta de auxílio bem positiva para as aulas de desenho técnico descritiva descritiva também é utilizado até o SketchUp legal Robério eu que escolhi um aplicativo de desenho mais livre que pode ser empregado com grande potencialidade porque ele não tem nele nenhuma necessidade de treinamento prévio ele é feito para experimentação mesmo então assim a gente acaba ganhando eu acho nesse sentido a questão de você não ter nem o rigor de utilização da técnica ou seja ninguém precisa fazer aquarela conforme a técnica convencional é e nem precisa adquirir os materiais então é como se fosse uma paleta de apresentação de técnicas inúmeras então a gente resgata também a necessidade de um croquis mais elaborado um croquis mais trabalhado pelo aluno que ele fica muito preso apenas aos traçados de lápis simples então dessa forma eu acho interessante a introdução desse aplicativo por essas razões agora eu queria perguntar aos professores que estão utilizando softwares mais técnicos como é que fica aquela questão que eu acho que é uma situação que sempre acontece que é quando você incluir o software na sua disciplina você fica com a carga dobrada porque tem o conteúdo teórico de geometria que seja de época e aí você tem agora o software também então como é que vocês lidam com essa sobrecarga do ensino e além do conteúdo agora a aplicação do conteúdo dentro de um software como é que vocês veem isso? Boa Nathalie Oi gente eu vou responder um pouco o que a Erika comentou e também fazer um gancho com o que o Roberto perguntou esse material que foi apresentado sobre planificação esses três métodos apresentados são da disciplina ministrada na disciplina desenho projetivo do curso noturno uma disciplina que surgiu desde 2009 é uma disciplina de segundo semestre de curso e tem uma carga horária reduzida são 68 horas por uma quantidade enorme de conteúdo então a parte de planificação é uma pequena parte do conteúdo dessa disciplina que visa introduzir e aplicar os princípios e fundamentos da geometria projetiva geometria descritiva e da perspectiva na representação e visualização de formas através de métodos tradicionais e digitais então são estimulados diferentes métodos inclusive o uso de croquis os instrumentos de desenho mas há um grande foco também no uso das ferramentas digitais e a gente percebe que o uso dessas tecnologias digitais permitem uma rapidez e precisão nos resultados é possível produzir uma diversidade muito grande de produtos modelos geométricos vistas sessões perspectivas planificações para auxiliar na produção de maquetes então uma grande vantagem é essa rapidez na obtenção de uma grande variedade de recursos claro que há desafios os desafios principais estão relacionados a modelagem de formas mais complexas então é necessário orientações em outros em vários momentos para poder auxiliar casos específicos e o ensino da disciplina de ferramentas digitais nessas disciplinas porque obviamente a gente vai ter que dar o conteúdo de fundamentação mas tem que também de certa forma instrumentalizar no uso de uma determinada ferramenta então não tem como passar todos os detalhes a gente passa conceitos gerais recursos mais importantes dando exemplos mas não tem como esmiuçar e dar detalhes do programa os alunos tem que ter esse papel também ativo de buscar informação e correr atrás de coisas específicas para resolver seus problemas ótimo Zé pediu a palavra depois Léo pronto boa tarde a todos vou tentar ser breve aqui dentro do meu tempo mas dizer que eu venho de uma geração de formação como arquiteto onde foi uma transição entre as técnicas tradicionais e digitais e eu vou comentar isso na minha exposição justamente sobre esse tema de técnicas híbridas atualmente eu ministro duas disciplinas uma na escola politécnica para regressos do curso de engenharia que é desenho técnico e ela é uma mescla de uma série de técnicas né da tradicional a digital então eu percebo que é uma geração hoje que ela está muito próxima das tecnologias digitais as crianças já utilizam de uma forma muito suave então os alunos eles não têm resistência nem oposição para trabalhar eu percebo isso é as turmas são muito velozes elas têm interesse têm disponibilidade a questão mesmo é a gente se adaptar né aos softwares tem um tempo de maturação tempo de aprendizado tem toda uma questão de curva além de que a gente tem que pensar melhor e reformular os nossos laboratórios né e tentar instrumentalizar os alunos para que eles também adquiram esse maquinário né e a outra disciplina é a oficina de projeto 3 já são alunos do curso de arquitetura na metade do curso né na metade de sua formação e eles estão eu diria assim no ápice nessa disciplina no desejo e na ambição da formação do arquiteto então eles chegam com a série eu diria que seria uma revolução no curso de arquitetura porque eles fazem desde questões de croquis prototipagem é realidade aumentada é realidade virtual maquete física maquete digital eles experimentam inúmeras técnicas e isso na minha defesa enquanto a exposição que eu vou falar mais à frente ela potencializa os resultados com mais criatividade com mais vigor e eles conseguem atingir os resultados desesperados no meu ponto de vista seria a tecnologia como potencializadora dos resultados Boa eu acho que Léo agora pediu a palavra Oi não então eu queria aproveitar que a gente começou a discutir essa questão de softwares um pouco mais complexos e aproveitar para perguntar na verdade que existe muita crítica quando a gente fala de softwares que eles por vezes são capazes de libertar e por vezes eles são capazes de aprisionar e quando a gente está lidando com esses softwares a gente está posicionando isso para os alunos a gente precisa ter muito cuidado quando como a gente apresenta essas ferramentas para que ela seja apenas mais uma opção e eu queria entender dos colegas quem puder posteriormente comentar como que vocês tratam essa linha tênue porque muitas vezes a gente apresenta o software como uma possibilidade uma solução e o aluno internaliza aquilo como algo como é que posso dizer algo estrutural algo que individualiza um determinado caminho e voltando um pouco para o que a Nathalie tinha comentado sobre a questão da instrumentalização eu acho que fica muito claro que é muito importante que a instrumentalização ela ocorra primordialmente pelo menos dentro do meu ponto de vista primordialmente fora da sala de ateliê mas que dentro da sala de ateliê os professores estejam capacitados para poder dar algum tipo de assessoramento específico mas realmente você dividir a carga horária entre conteúdos teóricos de arquitetura que já é uma quantidade de informação muito grande nós somos muito generalistas e você ainda trazer para dentro do próprio ateliê essa discussão da instrumentalização é uma coisa que tende a sobrecarregar até a capacidade de informação que a gente consegue dar agora se a gente conseguir separar isso a gente ter uma carga horária adequada para a instrumentalização nos diversos softwares hoje em dia o arquiteto ele precisa entender e acaba lidando com muitos softwares para conseguir chegar em uma determinada apresentação em um determinado resultado principalmente se a gente for ainda falar da questão de formas complexas então eu acabei invertendo era para falar a resposta primeiro e depois a pergunta mas enfim aí agora eu deixo a pergunta em aberto como vocês trabalham esse limite entre aprisionar com as ferramentas computacionais e libertar a criatividade e o potencial do aluno só para organizar a gente está com as falas agora vou passar a palavra para o Chico depois para a Lenice e depois para o Fernando para poderem comentar aí a fala dos colegas certo Chico você ok eu vou aproveitar um pouco do gancho até de Leonardo a respeito da minha experiência justamente com o que ele comenta sobre a questão do aprisionamento da libertação eu sou professor de desenho técnico de geometria descritiva eu sou de desenho geométrico também e sempre estou me deparando com essa com essa dualidade né os questionamentos até de determinados alunos quando falam assim bem por que o desenhar em prancheta né trabalhando com os instrumentos de desenho já que existe determinado tipo de programa que pode fazer tudo aquilo que ele faz né e eu acredito muito que a condição de você trabalhar com os instrumentos em si ele é muito mais libertador né do que se trabalhar com software eu acho que o software ele é muito mais aprisionador porque você de certa forma como Maria Helena Wiley ela comentava a respeito até de um artigo dela que ela fala sobre o fast food conhecimento fast food quando você trabalha geralmente com um programa um software o aluno ele tem muito mais muito mais a preocupação de como é que funcionam as ferramentas do que na verdade com a resolução do problema e com o aprendizado em si né e aí quando eu trabalho na verdade quando eu trabalho com o o GeoGebra quando eu escolhi o GeoGebra quando eu tenho que fazer algumas atividades né criar uma experiência e a experiência na verdade ela é dúvida tanto para mim quanto para o alunado na intenção justamente de não né de não se ater à questão da ferramenta eu trabalho com o GeoGebra mas no sentido de ilustrativo né analítico quando eu procuro desenvolver determinado tipo de sólidos ou qualquer que seja outra figura geométrica através do do programa e daí para poder fazer uma análise na verdade eu trabalho com uma mobilagem virtual né ao ponto de que ele possa ter um contato visual com esse sólido geométrico né substituindo o que se fazia anteriormente de planificar o sólido montar o sólido para depois fazer estudos sobre o sólido então eu aproveito na verdade o programa porque ele já me traz isso né para poder facilitar ilustrativamente e analiticamente qualquer compreensão e conhecimento que se tenha a respeito do sólido porém eu não deixo né de uma certa forma desenvolver as construções em sala de aula aproveitando o sólido porque de uma certa forma talvez também crie um certo interesse do aluno em relação ao sólido ou em relação ao software mas aí são outros 500 aí fica por responsabilidade dele de procurar verificar de como é que ele vai trabalhar com as ferramentas desse software né além do mais como experiência mesmo o GeoGebra ele foi para a educação matemática ele não foi criado para resolver problemas gráficos né ele foi muito mais criado para resoluções matemáticas e aí eu aproveito como ele traz justamente uma grande demanda né associada à parte gráfica então eu me utilizo desse software para poder ilustrar para poder fazer análise para poder fazer determinadas conjecturas né em relação à parte gráfica e também a matemática que é uma coisa que eu também não me privo né de fazer basicamente um paralelo das resoluções gráficas com as resoluções matemáticas também certo então é dessa forma que eu aos poucos eu tenho me interado com o programa né e levado determinado tipo de limites também desse programa não só para comigo pela falta de grande habilidade né em relação ao programa porque é uma coisa experimental mas eu acredito que tenha dado muito resultado né até mesmo como eu trato do no vídeo né na exposição que no fim né a gente pode fazer determinado tipo de explanações aproveitando também o próprio programa né e aí já tem uma outra característica de um programa na utilização das resoluções das representações gráficas né que ele que ele suporta também é vamos passar então agora a palavra para a Elenice eu vi que a Liana também pediu para falar tá a Elenice Fernanda e depois você Boa tarde bom o que eu percebo assim eu ensino várias disciplinas eu posicionei o GeoGebra no curso na disciplina de desenho geométrico 1 é uma disciplina bem iniciante então eu acho um software mais assim tranquilo e fácil de utilizar basta ter uma internet essa daí é alguma dificuldade que às vezes pode ter dependendo do local de acesso mas se resolve facilmente agora uma coisa que eu percebo que Leonardo falou quanto as ferramentas de outros softwares e no curso de arquitetura principalmente eu vejo assim que o aluno ele precisa realmente ter as noções de desenho básico e eu diria que assim na mão mesmo do método tradicional porque a partir daí é que ele vai conseguir também desenvolver o raciocínio em outros softwares porque assim eu já ensinei alguns e eu ensino a mão aí depois ele vai para o autocad aí ele descobre que tem outras ferramentas muito melhores depois ele vai para o reft por exemplo ele fala assim nossa mas por que que você não ensinou esse antes mas muitas coisas que ele só vai entender se o software está funcionando ou resoluções solucionar problemas se ele souber a base do desenho então eu digo que ele tem que saber tudo desde a base do desenho e depois se aprofundar em vários programas que a tendência é ficar mais assim evoluído os programas mas a base precisa porque senão ele não vai entender futuramente como funciona então às vezes para ter uma solução é o raciocínio básico é como se fosse a matemática fundamental para a gente entender física resistência de materiais e outros conceitos mais complexos Ótimo passar agora a palavra para Fernando Ok Bom nessa questão do software existem algumas disciplinas na faculdade da gente que são bem voltadas para a instrumentação digital do aluno ele conseguir resolver um problema em algum software de mercado mas cada vez mais eu acho que o software é um problema do aluno sabe um problema de a gente já teve uma geração que aprendeu o AutoCAD e aprendeu o 3D Studio outra geração que aprendeu o AutoCAD e o SketchUp outra geração que aprendeu o AutoCAD e o SketchUp e o Revit sendo que você tem uma gama de programas que você pode usar para resolver os mesmos problemas uns e outros existe uma quantidade enorme de material absurda de material sobre como utilizar esses programas na internet de graça ou pago mas muitos deles de maneira gratuita e existem possibilidades e limitações de cada método de cada programa e do desenho à mão também existem possibilidades de limitação disso embora eu concorde que o raciocínio de como você transforma uma forma 2D em uma forma 3D e o 3D em 2D na sua cabeça é um conhecimento fundamental para quem vai trabalhar com o projeto então você tem que saber fazer essas operações não importa se é com regra e compasso se é com soft é mais simples ou se é com soft é que te dá isso de maneira mais automatizada mas eu acho que essas plataformas de recursos de vida ou recursos de vida ou aulas e tal talvez eles sejam melhores para mostrar a sequência de um funcionamento de um programa do que uma aula tradicional e a aula em vez de você ensinar Revit você fala de BIM e aí se o aluno vai querer usar o Revit vai querer usar o ArcCAD vai querer usar o FreeCAD Deus queira que alguém explore uma coisa assim é um problema dele e existem recursos para o aluno conseguir se orientar na questão prática do uso da ferramenta no tempo de sala de aula ou não que ele possa acessar esse conteúdo ou não e tirar dúvidas sobre cada um desse programa mas focar no aspecto geral os produtos tem que ser um pouco mais genéricos o que ele tem que entregar um PDF com um conjunto de plantas isso tem uma série de softwares que ele consegue fazer isso com todas as normas técnicas de desenho o que ele tem que entregar um modelo ISC BIM e isso em software acho que ele consegue fazer isso e entregar esse mesmo modelo e eu acho que cada vez mais a gente tem que dissociar o ensino disso inclusive porque cada software desse no mundo real ele tem um valor de licença diferente ele tem recursos diferentes que vão tornar seu trabalho mais rápido ou mais lento mas ele tem um valor de licença diferente que vai se encaixar no orçamento de um projeto e não vai se encaixar no orçamento de uma série de outros projetos isso em softwares gratuitos que talvez te dê um pouco mais de trabalho de chegar nesse resultado mas pode fazer com que seu escritório de arquitetura não feche no vermelho no final do mês porque você escolheu uma ferramenta e você não precisa contar com a licença então acho que isso é uma série de questões que devem ser levadas em consideração na hora de escolher esse software eu acho que a faculdade tem que deixar o aluno o mais livre possível nos primeiros momentos nos primeiros anos pega um pouco mais na mão do aluno mostra um pouco mais como é que essa coisa funciona e a partir daí vamos deixar ele solto para ele fazer as escolhas dele inclusive de que software usar para resolver um problema que está sendo passado Boa Vamos passar então a palavra para a Eliana Olá a todos em relação às perguntas trazidas aqui o que eu poderia complementar um pouco é em relação à experiência mesmo em sala de aula porque muitos dos temas já foram trazidos eu percebo que na minha experiência com alunos de primeiro ano de arquitetura na disciplina de expressão gráfica que foi o tema que eu trouxe na aula falando sobre o desenvolvimento de superfícies curvas utilizando o SketchUp eu posso falar um pouco sobre isso e também posso falar um pouco sobre a experiência com desenho técnico mas só se detém então em relação ao SketchUp é um programa livre com certas limitações e atualmente ele é distribuído online você pode utilizar ele de uma forma online até o momento que eu aprendi ele a gente ainda tinha acesso de ter ele no desktop no nosso próprio laptop e era outra outra forma de atuar com ele e aí o que eu acho a gente quando opta por um software numa sala de aula ou para que os alunos possam desenvolver seus estudos utilizando essa ferramenta para desenvolver trabalhos individuais atividade de casa ou até em equipe a gente imagina a acessibilidade a esse software né então quanto mais acessível ele for melhor e se ele for também gratuito melhor a gente atualmente tem algumas dificuldades com o SketchUp mas eu mesma não tenho mais o SketchUp desktop tive que desenvolver a aula utilizando o online e foi até um teste para mim para ver na situação de como eu sendo uma aluna o nível de acesso que eu teria e o quanto de facilidade eu teria para acessar esse software e é relativamente simples pelo menos para desenvolver superfícies curvas e posteriormente o próximo passo seria fazer análise da superfície utilizando modelagem e fazendo sessões utilizando os planos né que é a disciplina de expressão gráfica que envolve conteúdos de geometria tanto a geometria plana geometria espacial quanto a geometria descritiva né e aí os planos essa facilidade de utilizar planos para fazer sessões são muito úteis na análise de uma de um modelo agora a gente faz questão em sala de aula de atuar com o esboço que é o croquis para depois chegar no momento do uso dos instrumentos de desenho que é o compasso os esquadros a lapiseira né porque a gente vê que os alunos chegam do do fundamental e do secundário sem esse recurso muito com essa habilidade para depois acionar a ferramenta digital então dentro de um ano é bem possível a gente fazer esses experimentos né então assim eu acho que o que eu tenho para contribuir é isso teria muito mais outros assuntos mas eu sei que o tempo está apertado é curto porque somos muitos muito legal passar para a Paula então falar um pouco aí sobre muitas questões imagino que tem muita coisa para falar é bom só para complementar um pouco então sobre o que a Eliana falou é com relação também a dificuldade né dos alunos terem acesso a esse software né que surgiu assim em alguns semestres mas de modo geral eles como é interesse deles também aprender além do do laboratório de alunos que tem arquitetura que disponibiliza né o software mas também tem a questão dos alunos da engenharia né que eles alguns não têm o acesso ao laboratório né de arquitetura então aí dificulta um pouco mais com relação a isso mas também reforçando que as técnicas tradicionais são indispensáveis né para o ensino do aluno né apenas esse software pode ser um auxílio um complemento né das atividades do desenho tradicional também bom a gente fez uma primeira rodada entre todos eu imagino como eu comentei como somos muito tempo muito curto a gente infelizmente a princípio teria que encerrar aqui então eu vou fazer um encerramento desse tempo curto porque se não for se não for possível a gente tender um pouco mais fica essa marca de encerramento mas eu vou passar a palavra para a professora Renata que ela já me pediu aqui para fazer algumas considerações alguma tréplica e talvez a gente tenha um pouquinho de tempo mais aí ela acabou de ver lá com a organização e se tiver a gente dá uma esticadinha Renata é bem rápido aqui que eu vou comentar primeiro Lorena com relação ao programa eu fiquei na dúvida se qualquer outro programa que a gente pudesse fazer os desenhos ele já conseguiria ser inserido no software para fazer a realidade aumentada essa é uma questão para a Lorena com relação que ela inicie e também com relação que o Léo falou de você engessar ou então libertar o aluno eu tive uma experiência muito interessante com relação a um aluno do primeiro ano de arquitetura que ele chegou mas ele chegou já de uma forma muito ele já trabalhava só em plataformas digitais ele era totalmente tecnológico e a dificuldade dele era exatamente conseguir se expressar em uma folha de papel simples com um lápis e um papel então foi praticamente ele foi se desconstruindo para poder ele conseguir fazer realmente essa interação essa liberdade se libertar um pouco das tecnologias e com relação ao programa que eu apresentei que é um software livre ele é uma ferramenta que como mesmo na apresentação vocês podem ver é um software que ele está substituindo na verdade vocês viram ali aquelas construções então precisa do conhecimento da geometria precisa do conhecimento do desenho geométrico da parte teórica você tem que saber para você poder estar usando ele como uma ferramenta é interessante que hoje os alunos são bastante tecnológicos e às vezes trocar uma folha de papel por um programa o intuito é que eles consigam aprender então se eles vão optar por um ou por outra eu acho que fica a cargo de cada um é claro que no papel a gente tem outras questões que estão envolvidas em acompanhamento o desenho o traçado do anúnio que a gente pode estar acompanhando eu só queria fazer essa complementação obrigada Lorena como Renata falou então só para esclarecer essa questão existem diversos softwares visualizadores de realidade aumentada e cada um tem sua especificidade normalmente os modeladores tridimensionais softwares de modelagem se consegue visualizar mas existem realmente alguns recursos técnicos que eu acho que não cabe falar no momento e aí depois a gente tem uma conversa com relação a visualização então só quantidade de polígonos o tamanho do arquivo se tem textura se não tem então tem alguns desses assuntos né desses assuntos requisitos na verdade que alguns programas exigem e outros não e só para encerrar né o fechamento tentar dar um fechamento à discussão os esquadros também são ferramentas então seja ferramenta software seja ferramenta esquadro lápis todos são complementares então meu ponto de vista é esse então não estamos aqui excluindo uma ou outra ferramenta então todas as ferramentas são complementares no aprendizado no ensino do aluno então acho que essa essa discussão foi extremamente rica nesse sentido obrigado ótimo é Paula ficou de fazer uma uma provocação Renato fez uma provocação para você você quer responder ou passo para Chico logo Chico pediu a palavra pode passar para Chico Chico então só só endossando as palavras de Lorena é que o que ela comentou sobre os esquadros né todos são tecnologias né uns mais antigas e outros mais modernas mas não deixam de ser tecnologias né só isso perfeito Léo tem uma uma questão que eu acho interessante também levar na discussão é que os alunos eles têm perfil né tem alunos que têm um perfil para lidar com ferramentas mais tecnológicas e tem alunos que possuem um perfil para lidar mais com ferramentas analógicas então existe uma complementaridade por isso que que a faculdade ela precisa ser muito plural para o próprio aluno poder fortalecer essas características próprias né de carga que eles já trazem é uma coisa que eu noto já há algum tempo desde a época de estudante observando colegas e depois profissionais depois como professor também que a partir do momento que os alunos eles têm contato com todas essas possibilidades ele ele acaba desenvolvendo uma linha de raciocínio né então é importante a gente prezar pela pluralidade é importante que a gente apresente as ferramentas do modo mais libertador possível do modo menos digressado possível mas de fato o caminho o método que o aluno vai desenvolver para a sua atividade projetual é uma coisa muito muito particular e ele vai pensar vários desses conteúdos e associá-los sempre de uma maneira muito particular muito diferente quase como uma identidade projetual uma identidade profissional né então é uma coisa que é complicado porque a gente às vezes lida com uma turma que tem 15 alunos 20 alunos 30 alunos e essa particularidade ela tem que ser levada em consideração quando a gente está formando esse pessoal aí Zé pediu para fazer uma breve intervenção e eu acho que aí depois a gente encerra para não esticar muito ok eu gosto bastante das palavras da professora Doris Kovaltowski ela estuda metodologias para ensino da arquitetura né e para mim é uma leitura sempre atual nas publicações que ela está sempre colocando sobre o uso das tecnologias né então assim segundo as palavras da professora ela coloca que as tecnologias tradicionais ela permite desenvolver certas habilidades entre elas está muito a capacidade da idiosincrasia do aluno se aproximar de um íntimo de um pessoal que é muito próximo até da arte e segundo a mesma autora as tecnologias digitais elas propiciam uma série de outras habilidades que também fazem parte desse conjunto né que é um raciocínio lógico um raciocínio matemático e a somatória de tudo isso no meu ponto de vista só só tem a ganharmos no ensino na prática de projeto né no desenvolvimento e despertar de cada um de cada cidadão ótimo é é infelizmente o prazo a gente já extrapolou um pouco até ele então vou encerrar vou agradecer a presença de todos vocês acho que já foi uma grande conquista né a gente ter conseguido em tão pouco tempo fazer as apresentações muito interessantes bem abrangente no que mostram e essa discussão ainda que rápida eu acho que levanta muitas ideias e perguntas e obviamente que isso aqui pode ser o começo né de uma grande discussão que a gente leva aí para a faculdade outros momentos quem sabe no próximo congresso certo então obrigada a todos e vamos nos despedir tchau 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 tchau